Olá meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao canal Celeste Barbosa. Hoje nós vamos fazer a flor que você viu aí na foto do vídeo, tá? É que eu não tenho nenhuma aqui e eu postei um chinelinho com ela e muita gente me pediu, então vou preparar, tá? Nós vamos utilizar, antes disso, você já é inscrito aqui no canal, vai aqui embaixo, dá um clique, é rapidinho, você não paga nada, é de graça, ajuda aí a gente, tá certo? Ó, nós vamos precisar, craquelada número 10, eu tô usando a vermelha, tá? Pérola número 8, vermelha e verde, pérola número 6, vermelha, pérola número 3, vermelha e a verde, tá? Gente, Instagram, meu Instagram, Celeste Barbosa, ponto oficial, segue lá, dá uma forcinha aí, nylon 0,30, tá certo? Vamos nós, primeiro, botei um metro e meio, mais ou menos, de fio de nylon aqui na agulha, tá certo? Vamos começar colocando 16 pérola número 3, vermelha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse chinelo ficou bem a cara do Natal, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, por isso eu chamei de flor natalina, ficou linda, ó, 5, 10, 13, 16, 16 pérola número 3, tá? Estou saindo aqui na frente, vou voltar nelas todinhas, vou voltar aqui, eu vou passar por dentro delas todas de novo, vou fazer esse contorno aqui, todinho, novamente. Muita gente tá me pedindo vídeos, mas, gente, nessa época é tão difícil de eu gravar vídeo, que eu fico tão enrolada com as encomendas, que me perdoem, tá? E eu quero saber de onde é que você tá me assistindo? Bota aí nos comentários, que estado você está assistindo? Há quanto tempo você já é inscrito aqui no canal? Quero saber quem é mais antigo aqui no canal, hein? Quanto tempo, quanto tempo, quantos anos, quantos dias, quantos meses, quantos anos, ó, dei um nó, um nó, tá certo? E vou dar mais um nó, somente isso, um nó por cima do outro. Puxo bem, vou vir com a agulha, e vou passar umas duas ou três aqui pra diante, tá? Ó, tá vendo? Só vou passar. Passei, peraí que prendeu aqui, não vou puxar muito pro nó não entupir aqui a minha pérola. Vou cortar aqui, um pouquinho distante assim, ó, tá vendo? Deixei só uma bituquinha aqui, não tem problema que não vai aparecer. Agora aqui. Ó, tô saindo aqui, né? Eu vou pegar uma número seis, uma número oito, uma craquelada dez, e uma número três. Olha aqui, vamos na sequência, ó, seis, oito, e a craquelada dez, e a três, tá certo? Vou puxar até aqui no finalzinho, ó. Colou aqui, né? Ó, eu tô vindo daqui dessa pérola. Eu vou voltar, não na três, mas na craquelada, na oito e na seis. Voltei nessas três, tá? Voltei e vou passar duas adiante, ó. Ó. Voltei nelas três e vou voltar em duas adiante. Vou puxar. Puxar, 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 pronto. Ficou assim, ó. Tá? Vou fazer isso mais oito vezes. Não, oito não, sete. Porque eu já fiz uma, são oito pétalas, ó. Uma número seis, uma número oito, uma craquelada, e uma número três. Ó, seis, oito, dez craquelada, e a número três. Não vou passar na número três. Vou voltar só na craquelada, na oito e na seis. Craquelada, oito e seis. Estou saindo aqui, ó. Vou entrar nas duas próximas, número três aqui, ó. Vou entrar no mesmo local e vou passar nas duas outras. Ó, puxei. Esse aqui, sabe pra quem é? Pra ganhadora da rifa, do chinelo. É. Maria Tereza. Foi a grande ganhadora da rifa. Estou fazendo já o chinelinho dela. Ó, número seis, número oito, craquelada, uma número três, correto? Coloquei essa sequência, vou descer. Não volto na três, volto na craquelada, na oito e na seis. E passo pelas duas outras, número três aqui, ó. Passo pelas duas, número três. Eu vou fazer isso, tá? Até completar oito pétalas. Já tô com três, vou completar e já volto. Ó, gente, vou fazer a última. Já fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a última, tá? Uma número seis, uma número oito, uma craquelada dez, uma número três. Certo? Não passo por dentro da três, volto só na craquelada, na oito e na seis. E aqui eu não vou passar nessa último ponto aqui, eu não vou passar nas duas. Vou passar só por uma, número três aqui, ó. Só por uma só, tá? Porque eu quero sair no meio, no meio das duas pétalas. Esse aqui eu não vou utilizar mais, não vou e não vou. Só essa aqui agora. Ó. Agora eu vou colocar doze pérolas número três. Outra coisa, gente. Tente colocar as pérolazinhas pequenininhas, elas geralmente vêm grudadinhas uma na outra, né? Tente não colocá-las grudadinhas, só separadinhas. Por quê? Porque a gente vai juntar as pérolas. E pode ser que na hora, justamente no lugar onde você vai juntá-las, esteja grudadinhas. Aí é ruim. Ó, estou aqui, vou passar por dentro dessa número três aqui, ó. Ó. E vai ficar assim. Vou botar mais doze. 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 Coloquei mais doze. Ó, eu estou aqui em cima, né? Eu vou entrar aqui no meio das duas aqui, ó. Nesse intervalinho aqui, ó. E vou passar nas duas próximas, tá vendo? Aonde a pétala está e na próxima. E vou puxar. Aí, ó. Ela já fica assim, ó. Tá? Vou colocar aqui, que não tem nada, eu vou colocar doze de novo. Um. Muita gente me perguntando sobre as tramas. Esse ano eu não consigo mais fazer, gente. Não dá, não dá, não dá pra me atender a todas. Me perdoem. Mas ano que vem eu vou fazer um outro meio aí, pra poder atender todo mundo. Doze pérolas número três. Vou voltar aqui, ó. Nessa número três aqui, tá? Agora aqui, eu vou emendar com essa aqui, pra gente juntar. Eu vou colocar só cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Só cinco, tá? Cinco. Eu vou vir aqui, ó. Essa aqui é do meiozinho que já estava. Aquela que a gente colocou lá no comecinho. E eu vou contar cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois da quinta, eu vou descer nela todinhas aqui, ó. Quando é pra descer, eu vou colocar cinco. Agora, ó. Puxei. Ó como é que vai ficando. Aqui eu vou passar nas duas próximas. Que eu vou sair embaixo. Peraí. Tem que ser com calma, gente. Pra você não quebrar essas pérolazinhas, tá? Vou sair bem embaixo. Puxei. Dessa correntinha aqui. Nós vamos subir em sete. Sete. Ó. Três, seis, e sete. Vamos ver aqui, ó. Três, seis, sete. Tá vendo? Dois, quatro, seis, sete. Sete pérolas, tá? Subia. Sete para chegar a doze. Faltam cinco. Então, vamos colocar aí cinco. Um. Dois, três, quatro, cinco. Coloquei aí cinco. Agora, estou aqui. Vou passar por dentro dessa aqui, ó. Dessa número três. Agora, pra mim descer, não tem nada. Então, vou colocar as doze completas. Quando for que não tiver nada, você faz doze completa. Quando tiver subindo, subindo daqui de baixo pra cima, você conta as sete e coloca mais cinco. Quando tiver descendo, você coloca as cinco e desce nas sete. Ó. Puxei, tá? Eu vou fazer isso em todas elas. Até chegar aqui. E já volto. Aqui, menina. Já cheguei aqui, ó. Na última que eu vou fazer. Ui, prendeu. Ó. Botei as doze. Aí, puxei. Só um minutinho. Meu telefone, eu não tô conseguindo gravar vídeo nele. Aí, eu tô gravando no do marido, sabe? Aí, de vez em quando, o meu toca. Ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Só ficou essa pétalazinha. Eu vou subir em sete. Um, dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, sete. Vou colocar cinco, que é pra completar as doze. Coloquei cinco. Vou passar por dentro dessa número três. E vou colocar cinco pra fechar. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei cinco. Aí, eu conto aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Como que é cinco, ó? Levanta um pouquinho aqui. Você vai ver. É que tiver presa. Depois da presa, aqui na pérola craquelada, você vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. E desce nas sete seguintes. Tá ali embaixo. Agora, nós vamos fazer a folha. Você vem pra cá e você vem pra cá. Tá? Agora, vamos fazer a folha. Como que nós vamos fazer? Nós vamos passar por aqui. Vamos subir em todas elas até lá em cima, tá? Vamos subir até chegar aqui em cima. Cheguei aqui em cima. Vou passar por dentro das três primeiras aqui, ó. Ó, das três primeiras. Tá certo? Aí, eu vou colocar uma número três. Uma número oito. Uma número três. Uma oito. Uma três. Uma oito. E uma três. Olha a sequência. Eu vou mostrar a sequência pra vocês. A sequência é... Três, oito, três, oito, três, oito e três. São quatro número três e três número oito, tá? Ó, eu saí aqui, nessa aqui. Eu vou vir aqui, vou contar uma. Depois dessa divisão aqui, ó. Uma, duas, três. Eu vou passar nessas três aqui. Aí, eu vou ter que descer, ó. Vem aqui, tá? Vamos por parte. Ficou assim. Eu vou descer nessas todinha. Voltar pra fazer o contorno aqui. Eu vou fazer isso, ó. Passar nessas aqui e voltar. Agora, aqui, ó. Vou descer em tudo aqui. Ó, sair aqui embaixo. Sempre puxando pra ficar bem firme o seu trabalho. Vou passar aqui por dentro dessas duas. Vou subir até chegar lá naquela número três lá, tá? Ó. Vou subir aqui por dentro. E vou passar por dentro da três, ó. Dessas três e da três. Aqui, eu vou colocar cinco verdinha. Número três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco, tá? Estou aqui. Vou passar por dentro dessa número três seguinte aqui. Vou colocar mais cinco. Coloquei mais cinco. Agora, eu vou, ó. Vou tirar uma aqui. Não vou passar nela. Vou voltar na próxima número... Na segunda número três aqui. E vou puxar. Ó. Ficou assim. Vou colocar três. Verde número três. Três. Tá certo? Vou passar por dentro dessa número três. Pra fazer o biquinho aqui da folha, tá? Vou botar mais cinco. Número três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O meu nylon não vai dar, tá? Eu vou mostrar aqui que se acontecer com vocês, vocês podem fazer emendazinha. Não aparece nada, 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 nada. Ó. Vai passar nessa número três aqui. Aí fizemos a folhinha. Ó. Puxa pra ficar bem bonitinho assim. Aí nós vamos descer aqui. Todas essas pérolas aqui, ó. Até chegar ali no meio. Ali no meio. Oi. Aquelas são tão miudinhas, né, gente? Passar aqui por dentro. Cheguei aqui. Ainda dá pra me botar o miolinho. Então, ó. Coloquei. O miolo tem que ficar aonde a pérola tá assim, ó. Não tá com as pérolas em número três pra cima. Tá pra baixo. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui. É uma pérola... Eu peguei essa pérola número doze. Coloquei. Agora, estou aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Vou passar... Por aqui por dentro. Ó, levando uma surra aqui, gente. Pra passar aqui. Só passei aqui umas três pérolas, ó. Fiz aqui. Então, aqui... Eu vou dar... Um nó aqui. Porque o meu nylon não vai dar pra fazer outra folhinha. Então, eu vou botar uma emenda. Mas não aparece, gente. Tá? Podem fazer sem medo. Um... E... Dá mais um nó, tá? Com duas voltas. Uma... Duas... E vai... Puxar... Ficou, tá? Agora, você espassa aqui por dentro. Só pra esconder o nylonzinho. Só pra esconder o nylonzinho. Ou se não, podem subir aqui, ó. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas... Essas número três vai tudo pra baixo, ó. Tá? Elas ficam assim, hein? Tá vendo? Agora, vamos fazer a outra folhinha na mesma direção dessa aqui, ó. Vou pegar mais um pedacinho de nylon aqui, ó. Mostrar pra vocês que não tem problema nenhum. Ó, coloquei um pedaço. Coloquei mais uns trinta centímetros aqui, tá? Então, aqui, eu vou vir um pouquinho antes aqui, ó. Vou pra esse lado, cara. Aí, aqui, eu vou dar um nó. Ó. Ó. E mais um nó. Então, agora, eu tenho que vir pra essa pérola aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui. Ó. 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 É, gente, que eu tô de mau jeito aqui. É que o tripé fica bem aqui na minha frente, eu não consigo visualizar. Puxei. Puxei, tá? Aqui, vocês só cortem. E pronto. Não aparece nada. Nada vezes nada. Tá vendo? Aí, aqui, nós vamos subir. Com todas essas aqui, até saindo em cima. Tá vendo? E aqui, eu vou entrar em mais três. Uma, duas, três. E vou colocar aquela sequência. Que é a número três. Oito. Três. Oito. Três. E oito. E mais uma três. 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 Oito. Três. Oito. Três. Oito. Três. Tá? Essa sequência. Estamos saindo aqui. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três. E vamos passar nas três aqui, ó. E vamos descer até lá embaixo. Para a gente fazer essa volta. Para voltar nela. Ela fica bem cara de Natal, gente. O único trabalhinho que dá é nessa hora aqui. Mas, de resto, eu acho ela bem facinha. Ó. Passei, tá? Vou voltar aqui, ó. Para subir. Agora, eu vou subir até chegar lá naquela três, para a gente fazer o contorno. Uma, duas, três. E passa na verdinha. Aqui, nós vamos colocar cinco simples. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se você ficou aí comigo até o finalzinho do vídeo, me fez companhia até o final, deixa aí um coração. Quero saber se você ficou até o final. Cada vídeo meu no final, eu dou uma dica. Para você, para mim, saber quem que fica até o final aqui comigo. Ó. Coloquei cinco. Vou voltar. Ó. Vou... Não vou passar na primeira. Vou voltar na segunda, número três. Puxei. Puxei bem. E vou colocar mais três. Um. Dois. Três. E fizemos o biquinho da nossa folhinha. E vamos colocar mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esse verdinho é que deu mais coisa, mais ar de Natal nessa flor, né? Nessa flor, você já pensou pendurar ela na árvore de Natal? Deve ficar linda, né? Ideias é que não faltam. Ó. Vou vir até aqui. Só nessas três aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Vou finalizar, tá? Puxei. Aí, aqui, eu vou fazer assim. Vou dar um nó. E ficar bem aqui no meiozinho, ó. O nó cair bem aqui. E vou dar mais um nó. Ó. Puxei. Aí, agora, eu vou pegar meu nairo, minha agulha e vou passar aqui por dentro. Pra finalizar. E aqui está pronta a minha florzinha de Natal. Minha flor natalina. Foi o nome que eu dei pra ela. Você vai ajeitando ela. Depois, na hora de costurar, você costure nessa. Aqui, você vai passar a agulha nas três. Vai botar pra dentro. Vai costurar o miolo. Vim pra cá nessa aqui e essa aqui. Tá certo? Gente, fiquem com Deus. Amo demais vocês. E me perdoem a minha ausência. Beijo, beijo, beijo. 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 Beijo.